Boa noite, sejam bem-vindos ao último episódio da primeira temporada de Bestina... Bestina? A da besta? Boa noite e bem-vindos ao último episódio da primeira temporada de Bettina Investigation. A família Hashman, ou Hashmans, ou Hashman, eu vou falar Hashman, morava em Ohio, em uma vizinhança muito tranquila, muito pacata. Quem era a família Hashman? Ela era composta por Paul, que era o pai da família, sua mulher e a filha do casal, que tinha síndrome de Down. O casal já era um pouco mais velho, a filha talvez tinha lá pelos seus 30 e poucos anos, então o casal se dedicava quase que integralmente aos cuidados com a filha e à educação da filha. Para o lado da casa da família Hashman, se mudaram os Olskins. Quem eram os Olskins? Os Olskins eram uma família de quatro pessoas, compostas pelo pai, Darrell, a mãe, Peggy, o filho, Mark, e a filha, Becky. Os Olskins eram uma família super humilde, eles vinham juntando dinheiro há bastante tempo e finalmente conseguiram comprar a sua casa, que era a casa daquela vizinhança. Mas eles ainda viviam com muitas dificuldades financeiras, os dois filhos deles eram bem pequenos. E logo de cara, desde o início, eles fizeram muita amizade com os Hashmans. Os Hashmans realmente ajudavam muito a família Olskins, muito, muito, muito mesmo. Eles não só ajudavam dando apoio à família, como também muitas vezes financeiramente, dando 10 dólares, dando 20 dólares, para que eles pudessem comprar o leite para os filhos deles, para que eles pudessem ter uma vida um pouco mais confortável. Inclusive, até durante esse período, teve uma época que toda a família Olskins ficou muito, muito doente, pegou uma gripe, um vírus, e o Paul e a mulher dele iam na casa, levavam comida, cuidavam da família, davam tudo que eles precisavam. Então, realmente, era uma vizinhança e um tratamento muito legal, eram vizinhos que eram muito amigos e famílias que se ajudavam e que tinham uma convência muito boa. E isso foi durante décadas, né? Acontece que, em determinado momento, a mulher do Paul, o Haskins, começou a ficar muito, muito doente e ela acabou falecendo. Então, o Paul ficou sozinha com a sua filha, que tinha que ter alguns cuidados especiais. E ele começou a se tornar um homem muito, muito diferente do que aquele Paul que eles conheceram lá no início. A família Olskins começou a notar algumas diferenças de comportamento, ele começou a se tornar um pouco mais hostil, um pouco mais bruto na forma de falar. E eles sabiam que, sim, quando a mulher dele estava viva, ela controlava muitas atitudes dele, ela fazia com que a vizinhança fosse muito mais tranquila. Mas agora, sem ela, não tinha ninguém para que fizesse esse balanceamento com o comportamento dele. Então, o comportamento dele começou a mudar, mudar, mudar e mudar muito. Eles passaram a ter diversas discussões por bobagens, por questões de vizinhança, por questões de barulho, por questões de tudo que você pode imaginar. A polícia tinha sido chamada algumas vezes e, em determinado momento, o Sr. Paul começou a se tornar um pouco agressivo. Já vou fazer uma pausa aqui no meio do vídeo para vocês votarem quem vocês acham até agora. Eu sei que está bem no início, mas é que essa história realmente é bem imprevisível. Em quem é o assassino dessa vizinhança? Também vou dar algumas opções. A primeira opção é ele, Paul Hawkins, o senhorzinho que mora na casa do lado, que cuida da filha dele, que acabou de perder a mulher. A segunda opção é o Darrell Olskins, o pai da família do lado, o qual é muito trabalhador, o qual o Sr. Paul sempre ajudou muito na sua vida. A terceira opção é o Mark, o filho do Darrell, que agora já está um pouco mais crescido, né? Porque alguns anos se passaram. E a quarta opção é ela, Peggy, a mulher do Darrell, a mãe da segunda família, que sempre apoiou a sua família, sempre cuidou e sempre também foi muito amiga dos seus vizinhos. Deixem aí a votação qual desses será que é o assassino dessa nossa história real, né? O que é um pouco bizarro ficar fazendo esse tipo de votação. Mas, enfim, vamos voltar para a história. Bom, a briga e as discussões entre os dois vizinhos começaram a se tornar muito mais fortes, quando em 1998 o Darrell Olskins resolveu construir uma garagem para que ele pudesse fazer o hobby dele, que era montar e desmontar carros. Lembrando que com o passar dos anos a família Olskins acabou conseguindo juntar bastante dinheiro, conseguindo se estruturar. Então hoje eles tinham uma vida muito boa. Sim, os Hawkins ajudaram ele lá no início, quando eles se mudaram com os filhos pequenos. Mas hoje eles já tinham uma vida confortável, tanto é que o Darrell agora tinha dinheiro para construir sua garagem, para poder fazer o hobby dele, que era montar e desmontar carros. Só que acontece que a construção dessa garagem começou a irritar muito o Paul Hatchman. E ele falou assim, você não pode fazer essa garagem, essa garagem atrapalha a vista da minha vizinhança. Essa garagem faz barulho, essa garagem é isso, essa garagem é aquilo. E o Darrell Olskins falou assim, olha Paul, eu estou construindo essa garagem no meu terreno, ela está dentro dos limites, não tem nada que me proíba de construir essa garagem e eu vou construir essa garagem. Porque uma hora ele pensou, é só a implicância desse vizinho, entendeu? Do nada ele começou a implicar absolutamente com tudo que eu faço, com tudo que a minha família faz. Ele não deu bola, construiu a garagem dele, o que foi motivo de brigas e brigas e brigas durante muito, 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 muito tempo. O comportamento do Sr. Paul não só começou a se tornar um pouco mais estranho, como também um pouco agressivo. A Peggy, que era a mulher da família, começou a sofrer alguns tipos de ameaças, assim, meio que mascaradas do Sr. Paul. Assim, às vezes ele se parava na varanda dele e ficava encarando e olhando pra dentro da casa dos Olskins e fazendo sinais de, tipo assim, acabou pra ti, vou pegar minha arma ou qualquer coisa do tipo. O que começou também a incomodar muito a Peggy e a filha dela. Pra você terem uma noção, teve uma vez que a filha da Peggy tava andando, saindo de casa. Por algum motivo eles tiveram uma discussão e o Sr. Paul veio em direção à menina, que já era uma mulher, já era mais velha, segurou ela pelo pescoço e começou a apertar demais o pescoço dela. Ela pega e viu a cena, chamou o filho Mark, o filho Mark saiu de casa desesperado, deu um soco no Paul, que já era um senhorzinho de idade. Tudo isso foi chamado polícia, foi prestado queixa e, na verdade, disseram que eles só estavam se defendendo, quer dizer, porque foi o senhorzinho que apertou o pescoço da filha primeiro. Quando o pai e o Daryl chegaram em casa e contaram toda essa história, ele ficou transtornado, porque ele viu as marcas no pescoço da filha dele e ele queria matar o Paul Rashman. Falando, como assim ele vem aqui no meio do quintal, aperta o pescoço da minha filha? E ele falou assim, ainda bem que não era eu que vi essa cena, porque eu teria matado ele na pancada, se fosse preciso. Bom, o tempo foi passando, as ameaças, o olhar feio, tudo aquilo foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. Vocês já mudaram de opinião quem vocês votaram aqui em cima que foi o assassino ou não foi o assassino? Enfim, em 2004, quando o Daryl Olskis estava bem tranquilo, limpando a neve do seu pátio com seu limpador de neve, tipo aquelas motocicletas assim, assim, sabe, estava lá andando tranquilamente, o Paul saiu furioso da sua casa, veio em direção ao Daryl e atirou 5 vezes, 5 ou 6 vezes contra o Daryl, literalmente para matar mesmo. Bom, acontece que ele caiu no chão, a polícia foi chamada, foi feita toda uma investigação, deu uma abrigaçada na comunidade inteira, o Daryl sobreviveu, só que ele ficou completamente inapto para trabalhar, eu vou ler algumas coisas do que aconteceu com ele, termos médicos eu não sei, galera. Ele passou basicamente uns 5 meses no hospital, perdeu um rim, o apêndice e parte do colo. Ele passou por aproximadamente 50 cirurgias e acabou acumulando mais de 1 milhão em contas médicas. Ou seja, o vizinho, o Paul, acabou com a vida de toda a família Oskins, porque além de deixá-los completamente endividados com todos os procedimentos médicos que o Daryl teve que fazer, ainda por cima o Daryl não podia trabalhar, então a pessoa que colocava comida em casa e trazia dinheiro, já não podia fazer mais esse trabalho. O Sr. Hashman foi chamado para depor e quando ele foi depor ele falou que ele se sentiu ameaçado, como se o Daryl fosse jogar neve nele ou ameaçar ele com um carrinho de neve, foi por isso que ele atirou no Daryl, porque ele estava fazendo autodefesa. O que na verdade o Daryl disse que era uma completa mentira, porque ele não estava fazendo absolutamente nada, a não ser limpar a neve tranquilamente como qualquer pessoa estaria fazendo, quando o Paul saiu da casa dele e atirou contra o Daryl. Acontece que o Hashman foi inocentado pela tentativa de assassinato, mas foi condenado por agressão criminosa e condenado a 7 anos de prisão. Isso em 2006, porém em 2009 ele acabou tendo uma insuficiência renal e morreu na prisão. E foi esse o desfecho desse quinto episódio dessa temporada. Eu sei que talvez tenha sido um pega-radão, porque na realidade nenhum deles foi um assassino, ninguém morreu nessa história, mas foi claramente uma tentativa de homicídio contra o seu vizinho. Isso é mais uma vez para provar que nas relações mais improváveis, por mais que você seja mais amigável com o seu vizinho, esteja tudo tranquilo, você tem uma relação boa. Gente, ser vizinho nunca é fácil, do nada o mar pode virar, pode dar uma turbulência, entendeu? Os ventos podem ir para o outro lado, alguém se revolta e dá problema com certeza. A filha dele, que tinha a senhora medidal, acabou sendo transferida para um centro de cuidados. Então, assim, não só ele, de certa forma, acabou com a vida dele, com a vida do vizinho, como também deixou a filha dele a cuidados de outras pessoas, né? Que era o bem mais precioso dele, com quem ele se preocupava muito. Inclusive, diversas vezes, ele tinha muito problema com a filha dos Olskins, porque quando eles passavam, eles queriam conversar com a menina, se ela estava sentada na varanda, trocar uma ideia, e eles sempre achavam que estava ameaçando a filha dele, sempre achavam que estavam fazendo uma coisa ruim para ela, então sempre ameaçava eles de volta. Então, assim, foram várias coisas, várias picuinhas, que foram se tornando numa bola de neve gigante, que acabou com a tentativa de assassinato. Às vezes eu fico pensando nessa história, se a mulher do Paul continuasse viva até o fim, né? Se ela não tivesse adoecido e tal, provavelmente isso nunca teria acontecido. Porque ela era o balanço dele, sabe? Todas as paranoias que ele tinha, ou sei lá se ele tinha paranoias ou não, ou toda a vontade de xingar o vizinho, talvez, que ele tivesse, e ela apaziguava, sabe? Ela tornava a relação toda muito boa. E quando ela morreu, essa relação começou a ficar completamente estremecida. É isso, espero que vocês tenham gostado muito dessa temporada. A próxima temporada, já vou dar um spoiler aqui pra vocês, quem acompanha muito esse mundo dos crimes e dos serial killers famosos e dos psicopatas e não sei o que, se interessa por isso, provavelmente já viu que saiu nos cinemas o filme do Ted Bundy, que foi interpretado pelo nosso querido Zach Efron, que eu achei que tá maravilhoso no papel, já assistiu o filme. Não achei o filme lá grande coisa, mas, enfim, a história do jeito que eles quiseram contar. Então a nossa segunda temporada vai ser toda sobre o Ted Bundy, um dos maiores serial killers aí da história do mundo. E esse é um nome que você, se tu começar a pensar nesse nome e souber que ele é ligado a um serial killer, tu vai escutar ele em diversos filmes americanos que usam ele como referência, inclusive até filme de comédia. É isso, espero que vocês tenham gostado. Ativa o seu sininho aqui pra receber a próxima temporada. Ativa o meu sininho ou o seu sininho? Ativa o sininho só. Deixa o like se você gostou dessa ideia e nos comentários aqui o que você achou desse episódio. É isso, um beijo e até a próxima. E acabamos mais uma temporada, a primeira do Best in the Investigation. Falei assim pra parecer aqueles narradores de Discovery. É pra sair? Ok, com licença.